A terça parte, veja aqui comigo. Se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal e deixe o seu like. Vamos lá. Qual é a terça parte de 36? Galera, a terça parte de 36, basta que dividimos por 3. 36 dividimos por 3, que é 12, ok? A terça parte de 15, pegamos 15 e dividimos por 3. Ao dividir por 3, 15 dividimos por 3 é 5. Portanto, terça parte de 15 é igual a 5, ok? Obrigado, até a próxima aula. Tchau.